Amor, eu não consigo acreditar São trocas de posições É que me fazem aceitar Então vem comigo, mãe Aqui eu vou te ensinar O maltenha pra frente Vai se limpa o gol O amor de um trago assim 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Aerôlico 1, 2, 3 Bate Homem Homem Na hora do amor, não falavam mais a gente Mas esse outro, mano, eu toço Desce de subir, não não vem do assim Mexendo essa cintura, movendo o quadril Mexendo essa cintura, movendo o quadril A tomara vizinha, Jesus, Deus e Tocinha Um, 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 uma sutra do Brasil Um, 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 uma sutra do Brasil Um, dois, três, uma sutra do Brasil Um, dois, três, uma sutra do Samba Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete-ov Jaw Um, um, uh... E um, 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 um Um, 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 um , um, 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 um